Quem me vê falando assim e me acompanha aqui no Instagram fazendo mil coisas sempre nem imagina quanto a minha realidade de vida sempre foi muito simples, de onde eu vim de verdade e quantas dificuldades eu enfrentei em cada etapa de crescimento pessoal e profissional. Mas eu sempre tive uma coisa muito forte, sabe, dentro de mim. Eu sempre carreguei um desejo incessante de ir mais longe. E eu acho que isso sempre me moveu de alguma forma. Por exemplo, eu me lembro que eu fiz um curso com a diretora do Teatro de Soleil da França, aqui no Brasil mesmo. Eu lembro que eu estava atrás de uma cortina de veludo vermelha, linda, assim, num galpãozão onde era o curso. E eu pensei, nossa, um dia eu vou estar atrás dessas cortinas dentro do próprio teatro em Paris. Sendo que nessa época eu nunca tinha tido sequer oportunidade na vida de estudar nenhuma língua estrangeira. E eu lembro de conversar com uma pessoa sobre isso e essa pessoa me disse assim, nossa, mas você não fala nem inglês fluente? Como é que você quer falar francês? Você vai usar o francês pra quê? Primeiro você tem que falar inglês, né? O francês é uma terceira língua. E sabe, essa pessoa me fez descobrir que eu tinha um grande bloqueio com relação às línguas. Quando eu era criança eu não podia fazer todas as coisas, então eu tinha que escolher alguma atividade fora da escola. E eu sempre optei pelas artes. Eu fiz o teatro, fiz a dança, vários estilos de dança. Mas eu não estudei línguas. E eu descobri que esse bloqueio estava me impedindo de ir mais longe, fazer alguma coisa que eu realmente gostava. E que eu tinha esse desejo, que era estudar francês. E eu continuei consumindo conteúdos francófonos, filmes. Ao longo do tempo fui aprimorando esse meu gosto. Até que uma vez eu estava assistindo um filme francês, lembro bem, Le Petit Monchoir, um filme com a Marion Cotillard, que é uma atriz que eu admiro muito, que me inspira pra caramba. Quando eu terminei de assistir o filme, levantei, olhei pra mim mesma e falei Eu amanhã vou procurar uma escola de francês e eu vou começar a estudar. E eu realmente fiz isso. Procurei a Aliança Francesa, eu comecei a estudar francês e através desse desbloqueio com francês é que eu acabei tendo o desejo de estudar outra língua também. E hoje eu posso dizer que esses desejos já não são mais tão distantes da minha realidade assim. Estar na plateia de um festival de Cannes e poder conversar com Marion Cotillard sobre um filme que ela fez. Ou estudar na Lei Cordon Bleu Francesa, gastronomia, que eu também tenho um desejo absurdo. Ou simplesmente assistir uma peça na plateia do Teatro do Soleil sem legenda. É claro que quando a gente fala de sonhos existe uma construção, uma meta e todo um caminho pra ser percorrido. Que é importante a gente ter foco, dedicação e também calma, paciência. O importante é você começar e despertar esse desejo. Se você de alguma forma se tocou com o que eu tô te falando e tem aí guardadinho esse desejo de estudar o francês, entra em contato pra você descobrir até onde você pode ir com o francês. E quem sabe despertar esses sonhos assim como eram os meus. Plulua!